O que é anonimato no mundo físico? Primeiro a gente traça um paralelo do que são essas coisas no mundo físico, quando não tinha internet. Sim, o anonimato existe bem antes da internet. Lá na época das cavernas, os indivíduos precisavam se ofuscar das suas ameaças. Os índios utilizam isso até hoje, mato, se camuflavam. Camuflar era uma forma de ocultar a sua identidade para se proteger dos seus atacantes. E agora a gente está presenciando isso no meio digital, então só mudou o ambiente. Mas vamos lá. O que é anonimato no mundo físico? É o ato de escolher quando, onde e para quem ocultar informações pessoais que revelam a identidade do indivíduo. Se você achou que anonimato era se esconder de tudo e de todos, calma aí. Calma aí que não é assim. Escolher quando e onde a sua identidade ficará visível a terceiros, que podem ser adversários, uma ameaça ou não. Pode ser uma pessoa da qual você simplesmente não quer mostrar a sua identidade e está tudo bem, porque você quer. Ou seja, anonimato é esconder aquilo que te torna único em um grupo de indivíduos. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Eu trouxe vários exemplos aqui no mundo físico e você já deve ter usado alguns. Então, por exemplo, baixar ou tapar o rosto quando alguém tira uma foto para não descobrirem que você está numa festa. Então, você foi na festa escondido da namorada, por exemplo, mas tinha amigos dela lá, começaram a tirar foto e você dava aquela baixada, baixou a cabeça. Ou, nesse caso aqui, essa moça tentou se esconder baixando o capuz aqui, mas não conseguiu. Esse sorriso é bem famoso. Você já deve saber quem é ou não. Você não sabe também, não faz diferença nenhuma. É só como exemplo mesmo. O que mais? Bom, quem costuma fazer isso é gente famosa. Enfim, andar à noite, porque à noite impede-se a visão, impede-se que outros indivíduos vejam você, sua identidade ou até mesmo o seu jeito de caminhar. Vou dar exemplos aqui daqui a pouco. Outro aqui, usar luvas para não deixar a sua impressão digital. Isso aí, investigadores, detetives usam luva o tempo todo para não confundirem com a identidade do cara que cometeu o crime ou mesmo para não deixar rastros. A impressão digital é algo único, é algo que te torna único. Voltando lá para a definição, né? A sua digital é algo que te torna único dentre um grupo de indivíduos. Então, colocar uma luva é uma forma de anonimato. Se você não está mostrando o rosto, se a única coisa que pode te identificar é a sua impressão digital, sim, usar a luva é considerado anonimato no mundo digital, no meio físico. No mundo digital também, se você está tirando uma foto e mostra a sua mão, ali pela foto é possível descobrir a sua identidade através da impressão digital. Ou simplesmente colocar um band-aid no dedo e impedir que a sua impressão digital seja coletada. Mais exemplos? Mais exemplos aqui. Colocar vidros escuros no seu carro para impedir que você seja reconhecido. Então, você está num carro ali, carro velho ou carro novo, não depende de quem você é, da sua ameaça, de quem você quer esconder, mas nesse caso aqui, uma limusine e toda preta. Inclusive, o presidente costuma usar a limusine para transportar o pessoal da segurança e ele vai num carro não tão chamativo atrás e geralmente tem essa estratégia, enfim, para impedir identificação facial e identificação corporal anonimato. Ou usar acessórios como boné ou peruca, óculos escuros para não ser identificado. Identificação facial, mais uma vez, como fez aqui, ó, o Cristiano Ronaldo, nas suas campanhas de publicidade, indo na rua, batendo uma bola com a molecada, enfim. Então, ninguém reconheceu. Pô, cheio de acessórios, né? Então, usar acessórios é uma forma de esconder a sua identidade, é só o seu rosto. Seu rosto é algo único dentro de um grupo de indivíduos. Você pode ser parecido com alguém, mas em um grupo de, sei lá, mirões de pessoas, você será identificável pelo seu rosto, né? Identificado. Ir de máscara ou cobrir o rosto em uma manifestação. Isso aí, se você vai numa manifestação, e dependendo do que você está manifestando, contra quem, você deve cobrir seu rosto para se proteger, né? Para que ninguém descubra a sua identidade, faça um doxing. Eu já falei sobre doxing aqui, seria as pessoas verem que você está no protesto, tirar uma foto, ó, fulaninha aqui, ó. Aí todo mundo começa a encontrar podres de você, começa a encontrar dados e expõe para outras pessoas na internet. Isso se chama doxing. Ou usar essa máscara aqui, ó, que ela não parece nada com uma máscara, né? Então fica bem disfarçado aqui, é feio para desgrama, olhando assim, é meio esquisito. Mas disfarça, mas de longe não dá para perceber que é uma máscara, né? Então, sim, usar uma máscara. E naquele caso ali, é como se fosse o rosto de uma pessoa, né? Então fica bem mais sutil. O que mais? Aqui eu já mostrei exemplos de identificação facial, né? Identificação biométrica. Identificação facial aqui de novo. Por exemplo, ó, se você não quer usar máscara, bota uma maquiagem aí, ó, arruma um cabelo estranho desse jeito aí, cobrando o rosto, e de todo modo é o seu estilo, né? E aí, vão proibir de usar o seu estilo? Bom, impede reconhecimento facial por câmeras aqui, ó, enfim. Bastando mexer no cabelo, jogar para frente e pronto. Ou essa moça aqui, ó, pintou o rosto, mudou aqui o cabelo. É meio estranho, né? Mas parece eficaz mesmo. Ou, se você não quer ter o seu jeito de caminhar, o seu jeito de andar identificado, você pode usar algumas vestimentas, assim, meio esquisitas, como esse cara aqui, ó. Esse aqui é uma vestimenta anti-drone. Cobre tudo e não consegue descobrir quem que é o cara, né? Não consegue identificar. Talvez isso aqui dá pra identificar que é um homem, pelo menos, né? Ou essa roupa aqui, estilo padre, é um tecido amorfo. Você vê que ele não tem forma definida. E aí não consegue identificar o seu caminhar. E o seu caminhar é algo único, o seu. É uma identificação exclusiva da sua biologia, né? Então, também é uma forma de identificar você, de torná-lo único. Logo, esconder isso é considerado anonimato. Então, esses foram exemplos no mundo físico. Anonimato no mundo físico. Esconder o que te torna único no meio de uma multidão. Mas agora, sabendo o que é anonimato no mundo físico, vamos lá. Anonimato no meio digital, na internet. A gente já traçou um paralelo. Vamos agora ao que interessa. Que é anonimato aqui no meio digital. Definição é a mesma, né? O que muda é só o ambiente, como eu disse. Anonimato é o ato de escolher quando, onde e pra quem ocultar informações pessoais que revelam a identidade do indivíduo, a sua identidade. Só que na internet. A diferença é que na internet os dispositivos e programas, dispositivos, programas e sistemas produzem as suas pegadas digitais. Enquanto no meio digital você é visto, você fica visível. E a partir dali é possível extrair informações que o torna único. Na internet ninguém te vê. Então, você se mostra através das ferramentas que você usa. Navegador, buscador, aplicativos, seu sistema, a sua rede. Então, tudo isso faz com que você crie pegadas digitais e algo que te torna único em meia multidão. No mundo físico, quem te observa são as câmeras. No mundo digital, no meio digital, na internet, são as big techs. Big techs ou então outros indivíduos. Dependendo de onde você está, na rede social. Então, todos estão observando o que você faz, mas não observando tudo isso que eu mencionei aqui. Os dispositivos, programas, sistemas, as pegadas digitais. Porque esses indivíduos não têm aparato, não têm tecnologia para isso. As big techs têm. Elas possuem tecnologia para poder identificar essas pegadas suas. E aí cabe a você, se você quer ter anonimato, apagar essas pegadas. Você não precisa ser um anônimo para ficar anônimo na internet. Aqui está uma diferença. No meio físico, você precisa esconder o rosto. Impedir que as pessoas vejam detalhes que identifique. Na internet, você não precisa ser um anônimo. Você pode ser um anônimo no mundo físico e no mundo digital também. Mas não necessariamente pode ser uma pessoa comum, normal. E pode ser um completo anônimo na internet. E mais exemplos, para ficar mais fácil. Criar um perfil no YouTube sem revelar o seu nome real. Você pode pensar que isso não é anonimato, porque você não está anônimo para o YouTube. Concordo, você está correto. Mas lembra da definição que anonimato é você escolher, você definir, para quem você quer ficar anônimo. E aí, no caso, de quem você está escondendo? Primeiro onde? Onde que você está escondendo a sua identidade? No YouTube? Numa mídia social. De quem? Dos demais usuários. Então, para os demais usuários, você é anônimo. Eles não conhecem a sua identidade. E quando? Ao comentar debaixo dos vídeos do YouTube, por exemplo. Outro exemplo. Realizar buscas no Google sem revelar o seu endereço de IP e informações desse sistema. Sim, isso é possível. Tem uma solução, tem um mecanismo de busca que permite que você acesse os resultados de busca da Google sem estar usando o Google. É algo que eu posso comentar depois. Onde? Buscador. Então, onde que você quer ficar anônimo? No buscador. Ao utilizar o buscador. De quem? Da Google. Quando? Ao pesquisar por alguns termos sensíveis. Termos que você não quer que a Google saiba para poder traçar um perfil exclusivo sobre você para te rastrear na internet. É uma das consequências disso. Próximo aqui. Postar um comentário em um grupo de política no Telegram sem revelar a sua identidade. Onde? Grupo no Telegram. Que é onde você está tentando ficar anônimo. E de quem? Do dono do canal, do grupo, né? Mas não do próprio Telegram, que fique bem claro, você não estará anônimo para o Telegram. E demais usuários, pelo menos para o dono do grupo e os demais usuários, você ficará anônimo, porque eles não têm tecnologia, eles não têm recursos para poder desanonimizar você e descobrir a sua identidade. A não ser que eles façam um ataque, a não ser que eles vão lá e tentem fazer um ataque de engenharia social contra você. Se você for importante para eles, você for um alvo deles, né? Caso contrário, você terá sucesso. Quando? Ao comentar sobre política no grupo. Política é coisa sensível, dado a situação, contexto atual aqui, então você ficará anônimo para esses indivíduos. E, último exemplo, vazar vídeos, gravações de políticos corruptos na Darknet. Onde? Darknet. De quem? Políticos corruptos. É o indivíduo ao qual você está tentando ficar anônimo. Você não quer que ele saiba, foi você que está vazando aquilo. E quando? Ao vazar os documentos. Ok? Então, vários exemplos aí para você entender melhor como funciona o anonimato no meio digital. Então, vamos lá.